Hoje é um novo dia Tu vens comigo e eu vou dizer Que te quero já e não amanhã E vamos sobre um manto de pó Dizemos não é tarde demais E vamos todos dançar E vamos todos amar E vamos todos dançar Hoje é um novo dia E vamos todos dançar E vamos todos amar E vamos todos dançar Hoje é um novo dia Vamos em frente pela estrada fora Leva o caminho que não vai embora Deixa a tristeza longe da saudade Que não acabou, que já começou Vai mais um dia, vai mais uma vez Falas demais, falas ao sonhar As horas passam e não acabou Não posso ficar, tenho de voltar E vamos sobre um manto de pó Dizemos não é tarde demais E vamos todos dançar E vamos todos dançar E vamos todos dançar Hoje é um novo dia Hoje é um novo dia E vamos todos dançar E vamos todos dançar E vamos todos amar E vamos todos dançar Hoje é um novo dia Hoje é um novo dia E vamos todos dançar 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 E vamos todos dançar, e vamos todos amar, e vamos todos dançar, hoje é um novo dia. E vamos todos dançar, e vamos todos amar, e vamos todos dançar, hoje é um novo dia. E vamos todos dançar, e vamos todos amar, e vamos todos dançar, hoje é um novo dia. E vamos todos dançar, e vamos todos amar, e vamos todos dançar, hoje é um novo dia.